Já pensou em montar uma adega na sua casa? Qual seria o espaço ideal? Quantas garrafas você gostaria de armazenar? E qual estilo ou design você adotaria que mais combinasse com a sua personalidade? Bem, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que é possível ter um espaço incrível, cheio de requinte, sofisticação e prazer! O primeiro ponto que você deve levar em consideração ao construir a sua adega dentro de casa é procurar um local que seja distante de fontes de calor, como por exemplo a cozinha ou churrasqueira. Muitas pessoas cometem um erro de construir às vezes a sua adega próximo a esses locais e isso pode causar danos ao vinho, porque o calor acaba estragando a bebida. Outro ponto crucial que você deve levar em consideração na construção da sua adega é a climatização. O seu espaço irá receber o climatizador artificial, que é aquele que regula a umidade e a temperatura do ambiente? Se vai receber, o importante é que essa adega seja então fechada com algum vídeo. Se esse espaço irá receber a ventilação natural, ele deve ser bem aberto e amplo, para que o vento possa correr e permitir que suas bolhas em cada um dos vinhos não sofra com problemas de mofo, que é o que acontece se ele não tem uma boa ventilação. Então, prestou atenção nisso, sua adega vai ficar em perfeito estado. Em relação à quantidade, não existe um número específico de garrafas. Isso irá depender, é claro, do tamanho da sua adega e do seu consumo diário. Afinal, a proposta desse espaço é permitir que a garrafa possa descansar e que você possa colecionar os melhores vinhos que você, de repente, conquistou em uma viagem ou recebeu de presente e abrir no momento especial. Verifique no seu projeto qual a iluminação mais adequada para a sua adega. É importante ressaltar que a luz tem a capacidade, sim, de estragar o vinho, então procure lâmpadas que sejam inertes e que não emitam calor. No caso dessa aqui atrás, essa é uma lâmpada ornamental amarela que cria esse ambiente aconchegante e também sofisticada, mas que não emite calor, ou seja, não vai estragar seu vinho. Legenda Adriana Zanotto